Fala seus carne de pescoço mais uma vez vídeo desse jogo fenomenal lindo demais o melhor jogo de sobrevivência Galera é o seguinte vou estar trazendo uma dica para vocês muito top para vocês evoluírem a base de vocês tá para o nível 2 tá galera Então essa é a dica eu sei que tem muita gente que sabe como é que faz mas tem muita gente que não sabe Então eu andei pesquisando aí no facebook nos grupos do zap traduzindo e eu tenho a solução para vocês aí conseguirem fortificar a base de vocês melhorar Beleza então bota o like nesse vídeo aí vamos que vamos aqui para a nossa gameplay Hoje mais cedo eu postei um jogo novo que está para lançar aí dia 14 galera top demais top demais mesmo vou deixar o link na descrição Meu canal novo também está na descrição corre lá e assiste beleza é o seguinte galera vou fazer junto com vocês aqui beleza Vocês vão receber essa paradinha aqui ó beleza vamos na caixa de correio aqui para a gente ver que a gente tem aqui ó Eu tenho uma paradinha aqui na caixa de correio olha isso eu não vou pegar agora não tá vou pegar agora não Essa paradinha que vocês vão receber aqui a parada aqui vocês vão vir na caixanguinha aqui tá Aí você vai precisar desses itens aqui ó tá vendo aí ó 3.400 que aí é pedra é ferro entendeu aqui se eu não me engano aquela tábua é a tábua O de 5 ali é a tábua o de 200 é pedra 400 é ferro esses itens aqui ó tá faltando para mim beleza vou mostrar para vocês aqui ó Tá faltando essa paradinha aqui ó essa habilidade vinha aqui beleza que é da arma como você vai conseguir essas habilidades vamos lá Agora vou mostrar para vocês uma parada muito interessante aqui ó tô procurando trazer vários tutoriais para vocês aí várias dicas Porque tem muita gente que tá perdida ainda no jogo que o jogo é chinês beleza tá vendo aqui ó você vão aqui na sua casa aqui em cima Vai ter essas paradas todinha aqui ó você vai clicar nessa parada aqui ó uma arma e uma picareta ó clicou ali beleza vai abrir essa paradinha aqui Tá vendo essas paradas aqui ó eu tenho que completar isso aqui para a gente conseguir alguma coisa top aqui no jogo aqui ó deixa eu Pera aí dá uma ajustadinha aqui por sair beleza casa aqui vamos clicar aqui aqui esse primeiro aqui galera aqui que tem para você evoluir O que que você precisa fazer para você evoluir de nível esse daqui o meu já tá no nível 6 tá galera mais um pouco eu jogo ele para o nível 7 É o seguinte como que funciona tá vendo aqui uma folha você vai ter que craftar galera você vai ter que craftar aqui na sua base E nos outros mapas lá entendeu é pedra é pegar aquelas frutinha pegar aquelas ervas quebrar árvore Esse é a dica que eu dou para vocês que você tem que fazer para evoluir isso aqui rapidamente beleza Esse outro aqui galera são fabricações que vocês fazem dentro da sua base bancada entendeu aí você faz madeira você faz É é porta parede faz comida faz as paradas todinha lá para você evoluir beleza o meu tá no nível 5 tá É o que a gente faz menos nessas paradas e último aqui galera você caçar partir para o tiroteio só no cucurucu Matar zumbi matar urso matar é lobo matar aqueles viado que tem lá beleza Então essa parada aí o que que acontece aqui para mim galera aqui para mim ó tá faltando somente um tá faltando o da morte O da assassinagem matar geral mesmo entendeu então a gente vai fazer isso agora cara que eu vou partir lá Vou pegar meu helicóptero aqui ó me perdi aqui e vamos lá vou pegar meu helicóptero ali e nós vamos partir com tudo aí Para a gente poder pegar aquela última paradinha ali ó vou estar mostrando para vocês aqui ó Vamos mostrar para vocês aqui que está faltando quanto está faltando olha lá eu preciso de mil e dez eu tenho quatrocentos e cinquenta tá Então a gente vai pegar vamos com tudo ali matar geral para a gente poder ficar carne de pescoço aí na parada e já evoluir No próximo vídeo eu já quero trazer a base para vocês nível 2 Mulher que é base louca 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 esse jogo está insano demais beleza vou até comer uma paradinha aqui ó Vamos comer esse pãozinho aqui ó e dentro do avião do helicóptero não dá para comer não tá galera E ela tá com frio já caraca já caiu no frio mané que isso Vamos comer esse pãozinho aqui para ela poder ficar como isso garota show Show de bola só que aqui a gente Vamos partir para a matança galera vamos partir para a matança Vamos partir para a matança que a gente tem que subir viu Ó vamos ver aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó Ó quatrocentos e cinquenta tá galera quatrocentos e cinquenta Ó Ah não o cachorro do cara Hi 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 Dando susto no tuba Que isso Vambora galera vambora Pega um exulso boladão aí Vamos subir aqui as paradas aqui eu não quero nem pegar esses itens daqui tá Eu quero pegar os caras aqui beleza A gente precisa matar eles Vamos pegar um helicóptero macho caraca Vamos logo em direção ao helicóptero lá galera Em direção ao helicóptero lá Olha lá tá vendo lá um veado lá galera ó Ó de novo ó Vou mostrar para vocês aí ó quatrocentos e cinquenta tá Ó Ó Beleza Vamos descer aqui ó quatrocentos e cinquenta Beleza show Ô tuba tá errando pra caramba hein Já matei direto tá galera ó quatrocentos e cinquenta ó Vamos ver aqui ó Quatrocentos e cinquenta e quatro Beleza Ganhamos doze cadê Tá aqui ó show Pega aí E isso a gente vai pegando esses itens aqui que é importante tá galera Já caiu a chuva cara Já caiu a chuva aqui para prejudicar a gente Beleza a pelezinha ali ó Vambora Vamos em direção ao Ao avião lá o helicóptero Avião caraca galera Avião caraca Então galera eu quero Essa é a dica que eu estou dando para vocês aí Eu nem vou pegar os itens tá galera Nem vou pegar os itens que eu quero Nessa destradinha aqui ó Vamos lá vamos lá Que a gente tem que matar os lobo que vier Eu vou até pegar a faca aqui Que aí a faca também fica na mão tá galera Para matar o lobo eu achei a faca mais da hora Aí aqui você pega troca show Show de bola Porra passou um cara ali do meu lado ali Levei até um susto mano Vamos lá Porque lá perto do helicóptero fica vários Ficam vários zumbis lá querendo matar a gente Então a gente vai lá pegar eles cara A gente vai lá pegar eles lá E vambora Helicóptero caolante pra caramba tá galera Essa daqui é mais uma dica que eu trago para vocês aí Estou procurando trazer várias dicas Vai compartilhando aí na Ih não vai para lá não Ih moleque chegamos no final do mapa hein Chegamos no final do mapa Tem que ir por baixo cara Ih moleque chuva doida da porra E olha lá Aqui é o final do mapa rapá Tá vendo aí Que insano Corre bebê Corre Vamos por cima aqui ó Show As caxanga lá ó galera Boa Pega aqui a arma aqui Porque aqui já é mais Doideira hein galera Aqui já é mais doideira Cadê zumbi Aqui é um acampamento diferente hein Ah não é a mesma coisa tá galera Cadê Toma seu palácio Seu puto Vamos lá Cadê eles A gente quer matança A gente quer matança A gente quer matança Então vamos lá Vamos aqui nesses aqui Que aqui também galera Tem que se ligar Que aqui tem uma esparadinha de Tem uma esparadinha aqui ó De ervinha aqui ó Vamos pegando logo Tá aqui a gente vai pegando né galera Ajuda né Ajuda a gente a se manter aqui Cachorro branco ali Boladão tá galera Cachorro branco Boladão Quem tá com dificuldade Opa Show Aí sim galera Aí sim Bota a faca na mão Bota a faca na mão O cara já matou ele ali Não matou não Ele que foi dormir galera Eu matei ele Toma meu parceiro Morre o seu otário Aqui uma caixa aqui ó galera Uma caixa aqui Show de bola Vamos ver aí como é que a gente tá aqui De pontuação galera Ih opa Pegamos uma paradinha diferente aqui ó Vamos ver pontuação aqui Quanto que a gente tá 488 Por que 488? Porque não matamos zumbi nenhum galera Matamos só um aqui Meia boca Entendeu? Aqui tem outra caixa aqui ó Vamos abrindo aqui Show de bola Hi 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 E a gente vai com a caça Vamos pra caça aqui galera ó Pegamos cura também Essa exatadurazinha aqui é top tá galera Essa exatadurazinha aqui é top Beleza Que costumava ter um zumbi aqui ó Já tem outra aqui ó Beleza Não vai nem levantar parceiro Vai nem levantar Beleza? Vai nem levantar Vambora Um cara ali ó Andando ali Vamos pegar nossa arma aqui Boladona aqui Vamos caçar Porque Eu quero subir galera Vamos lá Vamos lá Deixei marcado ali É mais de boa ali ó Ó galera Ó Ó Vou pegar ele ali por trás ali ó Que é mais fácil Ó Ó Eu acho mais fácil Pegar ele aqui com facão ó Show Show de bola Pega a carne dele aí Ah moleque Vamos lá Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Olha esse 506 Viu aí Essa é a dica galera Essa é a estratégia Que vocês tem que utilizar aí Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá mais uma dica Que o tubarão Tá trazendo pra vocês Olha lá galera ó Agora o que eu vou fazer aqui ó Nele eu vou atirar Vou chegar mais perto aqui Que eu já mato logo ele de cara ó Beleza Viu Show de bola galera A gente pega ainda Os itens deles aí ó Que carne e osso A gente fabrica lá Na parada lá Ó o ursão lá Boladão galera Ó o ursão boladão A gente tem que Pegar uma altura ali Pra não dar mole pra esse urso Beleza ó Vamos por aqui ó Ah tem um cara ali Para de correr neném Ó o urso aqui ó Ó Caralho malandro Toma porra Vai matar o tubarão Caraca Ah moleque Quase que a gente morre Valeu galera Espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tchau